O acidente foi na entrada da comunidade de Barra Grande, interior de Itapejara do Oeste. O motorista dessa carreta, com placas de Sarandir, Rio Grande do Sul, perdeu o controle da direção nessa curva, saiu da pista e tombou ao lado da rodovia. Eduardo Marques Rodrigues, que conduzia a carreta, não sofreu ferimentos. Toquei a viagem até chegar aqui, o caminhão não conseguiu fazer a curva, muito peso, a carga pendeu e foi para fora. A carreta estava carregada com 37 toneladas de farelo. A carga seria descarregada aqui no Sudoeste. Os bombeiros foram acionados e fizeram o trabalho preventivo para que outro acidente não acontecesse no lugar. Infelizmente, o motorista já estava fora do veículo, sem risco, a sua vida. Então, facilitou bastante o arrendimento. Agora o Corpo de Bombeiros apenas aguarda a retirada dos cabos para liberar o fluxo de caminhões e carros normalmente. Um poste da rede de energia foi danificado e parte da comunidade ficou sem luz durante a manhã. Então, o menino perguntou para mim o que eu vou fazer agora. Eu falei, primeiro, eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Porque tem um livramento desse aí, né? E aí E aí Obrigado.